A CIDADE NO BRASIL Me conta você primeiro Tá bem Eu conheci uma pessoa Sei O que foi? Não, nada, nada, nada Continua Quer saber? Eu não me sinto nem um pouco à vontade com você Pra ficar falando disso Então tá, tudo bem Quer mudar de assunto? Falar de outra coisa? Vamos Quer falar de quê? Você Emagreceu, hein? Já você Engordou, né? Ninguém merece Obrigada.